Seu garçom faça o favor de me trazer de flecha Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com mandeira, beça um guardanapo E um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado Que não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Obrigado